Hoje eu vou te ensinar 10 dicas pra você facilitar o seu jogo no Minecraft, beleza? Então vamos lá galera, vamos pro vídeo. Fala galera, meu nome é Dill e bem-vindo a mais um vídeo meu. E hoje galera, eu vou começar uma nova série no canal que são dicas aí pra você facilitar o seu jogo e fazer as coisas mais rápido no Minecraft, beleza? Eu garanto que essas dicas vão te ajudar bastante, bastante mesmo, a realizar várias coisas de forma que você nem imaginava, beleza? Então vamos lá galera. Então galera, antes da primeira dica, deixe aí os comentários se você tiver alguma dica também bem legal pra galera pra facilitar a jogada dela, ok? Então vamos lá galera. Então galera, a primeira dica é a seguinte. Quando você fazer alguma armadura no Minecraft, é só você pegar a sua bancada de trabalho, clicar nela e fazer o seguinte desenho, né? A primeira coisa que você vai fazer é o elmo, a segunda coisa que você vai fazer são as botas, e a terceira coisa que você vai fazer é o capacete, né? Então aqui o elmo e as botas e agora depois é só você fazer a parte da perna, as calças. Então você pode fazer isso com todo. Então galera, se é o seu primeiro dia no jogo, você fez ferramentas de madeira e depois você já conseguiu outras ferramentas melhores, o que você pode fazer com as ferramentas de madeira pra reaproveitá-las, não simplesmente jogá-las fora, né? Elas também servem, galera, como combustível aqui pra fornalha, então você pode usar elas como se fosse um carvão aqui na fornalha. É claro, né? Que elas duram pouco, elas aquecem apenas um item, mas pelo menos agora você já tem um fim melhor pra elas do que jogar fora, né? Esses aqui, galera, são todos os itens que você pode colocar na fornalha pra usar como combustível, beleza? Você pode, desde usar madeira normal, como essa aqui mesmo, ou usar qualquer um desses itens aqui, tá bom? Então galera, se você quer ir para o Nether e você não achou nenhum diamante ainda... E aí Tchau.